Fala aí galerinha do YouTube, aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Pokémon Infinity No último vídeo a gente tinha visto algumas, a gente viu um Spearow de Echo, né? Caras, eu vou falar mais pra vocês Eu encontrei os sprites, né? Tanto é que a capa do vídeo foi já com os... Com o spritezinho de Echo lá, né? Porém, cara... O que eu vou falar pra vocês? Que arrependimento de não ter pego o Charmander de Echo De Echo Cara, que arrependimento Se vocês vissem Antes... Cara, vocês teriam pegado o Charmander Sério, velho, sério Cara, a gente vai ter que capturar o Charmander de Echo Existem muitos, muitos Pokémons nesse jogo, tá? Sério, é Pokémon pra caramba Eu falei que a gente ia completar a Pokédex Eu tô em dúvida se a gente vai conseguir completar essa Pokédex, tá? Porque, cara, é muito, muito Pokémon Sério, é muito, muito Pokémon Muito, muito, cara São mais de 800 Pokémons nesse jogo, cara Mais de 800 Considerando já, contando já as formas regionais E as formas normais, né? Por exemplo, a gente tem esse Bulbassauro de Echo aqui, né? Mas existe no jogo o Bulbassauro normal, tá? Existe o Bulbassauro normal, existe o Amandão normal Escolho normal e tudo mais Mas, sério Se você... E, ah, existe em Shiny Form e desses Pokémons de Echo também, tá? Cara, se vocês vissem O Charizard de Echo De Ego Cara Vocês não iam pensar duas vezes, cara Vocês iam pegar o Charizard de Ego Sério Sério, cara Sério, eu tô em choque, cara Eu tô em choque Teve outros Pokémons aí Fakemons aí Que eu vi Porque tem na própria página Na pasta do jogo aqui Você pode abrir ela E ver ali todos os Pokémons que tem, né? Você tem uns sprites Todo mundo ali pra você Poder pegar, né? Cara Sério, sério, velho Sério Vocês não tem ideia, cara Tem uns Pokémons Muito, muito lindos, cara Muito lindos Sério Sério, cara Eu quero muito ter Todos esses Pokémons de Ego Todos Se eu não completar a Pokédex Eu quero pelo menos completar a Pokédex exclusiva Dessa Dessa região aqui Que é a região de Ego, tá? Pelo menos Essa região Os Pokémons dessa região específica Que eu quero capturar Cara Cara Porque tem uns ali Que são muito, muito lindos, cara Muito lindos Sério Tem um ali Que parece ser uma Evil Evolution Caras Sério É Muito, muito lindo, cara Muito lindo mesmo Mesmo Cara, não é Pode parecer um pouco de exagero Aqui do jeito que eu tô falando Mas, caras Quando vocês Não era pra cá Nem precisava ter vindo Quando vocês Se vocês Encontrar isso no vídeo de hoje Vocês já vão ver aí A beleza Que fizeram Essa Aparentemente Evil Evolution, tá? Eu digo aparentemente Porque parece Uma Evil Evolution, tá? É Posso estar enganado Posso Mas Lembrou muito Uma Evil Evolution, tá? Sério E Caras Ah, velho No primeiro matinho Pelo que parece Tem Nidoran De De Ego Também Tá? Pelo que parece Eu não vou ficar falando muito Porque eu quero Deixar pela surpresa A gente Encontrar eles Mesmo, né? Não quero Ficar falando assim Aí estragar Essa surpresa Tipo Ah, tem esse cara ali Mas tem aquele cara lá E tal, sabe? Deixa eles aparecendo Deixa eles ir aparecendo Com calma Não vou mostrar Antes da hora, tá? Eles aparecendo aí Fechou A gente pode estar Utilizando eles aí Nas capas Mas sério Joguem esse jogo Sério Joguem 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 Porque assim Se você quer Uma diversão Pra muitas horas É o que você vai ter Pra tentar zerar Pokédex Esse jogo aqui Cara Sério Tem todos os lendários Parece que tem Lendários novos também Tá? É Cara É muito Pokémon Muito, muito Pokémon mesmo Beleza? Ele vai vir com Baniary Não vamos trocar Deixa o mesmo Fica bom E se a capa desse vídeo aí Tá sendo algum Pokémon regional Aí Exclusivo Você já sabe O que aconteceu, né? Cara A gente viu Ou capturou esse Pokémon, né? Ou eventualmente Nosso Bulbasaur evoluiu também Pode ser, né? Beleza? Bonsly Não Não tem aqui Fechou Então como tem Praticamente todos Os Pokémons aí Até Cara O Upa Era o último Então antes Antes o Swords Em Shield Tem todos os Pokémons Basicamente Se eu não tenho enganado Tá? Vamos considerar Que até o Upa Até o Upa Umbau Tem aqui Pra vocês terem noção Então Cara Tem muita coisa, velho Tem muita coisa mesmo Nossa Ele copiou O nosso ataque Que Upa Nervoso, cara Ó Copycat, cara Esse é um golpe Novo, cara É um golpe muito forte, cara Nossa, mano Esse é um golpe Cara Pode fazer toda a diferença Eu posso usar Contra o cara Um golpe que é fraco Contra mim Ele vai lá Usar esse copcat Copia o golpe E me mata Caraca Beleza Red Apecorn Eu não vou chacoalhar a árvore Porque provavelmente vai vir Um Caterpie de novo Então Não vou nem É Perder o tempo Aí de vídeo Batalhando com o Caterpie Vamos dar run Esse monkey Eu não lembro se eu vi Monkey de Echo É, não É um monkey normal Mas esse aqui Eu vou batalhar Porque como ele é Encontro estático E depois ele não aparece De novo mais Então eu vou Batalhar com ele mesmo Apesar de que a gente Pensava Era de manter Vida alta Mas acho que eu tenho Poção Então tudo certo Beleza Vamos lá Usa Barba E Tackle Deixou Poison Maravilha Derrotamos Esse monkey Selvagem Pegamos aí Level Level 14 Ele quer aprender Absorve Cara Eu vou tirar o Grow Aprender o Absorve Checker Agora Que ele ia evoluir Deixa eu aproveitar Aqui Deixa eu dar uma poção Pro nosso Poção Vamos usar Novo Bassaur Nosso ovo Nada Nosso ovo Rachar Inclusive Lá Na Na Que você tem acesso Aos sprites Porque Tem uns sprites Dos ovos Tem uns sprites Dos ovos Então Possivelmente A capa Do primeiro vídeo Foi O ovinho Foi o ovo Lá Tem lá Dá pra Dá pra ver Qual que é O pokémon Que tem Que pokémon Vai vir desse ovo Mas eu não Lembro Não olhei Não fiquei procurando Muito Eu vou Acho que usar Até um ovo Normal Como capa Deve ter usado Não sei Como eu falei Esses vídeos saíram Na terça E na quinta Esse vídeo Que está saindo No sábado Terceiro vídeo De pokémon Infinite Ainda dá uma Ruxada Dá pra progredir A gente vai derrotar Esse cara aqui E a gente tem que voltar A falar com o professor Lá Porque ele mandou A gente investigar O motivo Dos pokémons Quer dizer Não está funcionando A máquina Porque eu acho Que ele quer dar O upgrade Na nossa Ferramenta Eita Não afetou O magnemite Ok Então vamos dar Aqui um Dry needles Volta o fraquinho Mas talvez Faça algum Efeito Ok Bateu cinco Peses Usa choque Do trovão Vamos lá Usa dry needles Ok Não foi muito efetivo Tá Acho que agora Agora a gente Derruba esse cara aí Vou até tentar Curar os nossos pokémons Ah Cara Tá de sacanagem Tu bateu duas vezes Pra deixar o cara Me bater ainda Quando eu não der choque Nossa Tá Vambora Até eu vou Ver ali se dá Pra gente curar Os pokémons Ali na cama Da casa do professor Ali né Nossa Foi estranho Né cara Nós vamos Olha Cara Ou faltou Muito pouco XP Hoje a gente É meio que Num level cap Né Achei que tinha Alguma coisa ali Deixa eu falar Aqui com o professor Ó Aqui tem a A cama Será que a gente consegue Isso Boa cara Dá pra curar Os pokémons Aqui Desce aqui Vamos falar Com o professor Beleza Ele vai fazer A máquina Funcionar Ah tá Tem que entrar Na máquina Ali dele Beleza Iniciando O escaneamento Caraca Pra onde Que a gente Foi levado Tá Caraca Que loucura Foi essa Caraca Caraca Eu nem vi Que opção Eu peguei Cara Vamos Tá Beleza A gente tem que Eco rock towns Ok Ok Estamos aqui Pra lá Ok Então Estamos aqui Avançando Então Vamos voltar Pra cá Imagina Imagina Efetivo Ótimo Isso Diminui Meu ataque Minha defesa Maravilha Aqui Fala Diminuir Meu Accuracy Agora De certo É cara Passando Apuros Hein Diminui Diminui Não tira Não tira Quase Nada Maravilha É O Suablo Aqui Ia ser Muito Mais Interessante Né Então Vamos Tentar Aqui Dar Um Barbet Tackle Ok Não foi muito Efetivo Ele Usou Harden Vai aumentar A defesa Física Dele Ok O Bussaro Se machucou Com o Poison Não foi muito Efetivo Droga Usou Harden Vai aumentar Mais ainda A defesa Física Dele Vamos lá Cara Tentar Dar Um Shale Poison Pelo Menos Ok Nossa Nós vamos Perder Essa Batalha Beleza Não foi Muito Efetivo Cara Vamos Ter Um Absorb Visão Velho É Não foi Muito Efetivo Mas Deu Uma Curada Eita Deitou O Bussaro Cara Suábulo Se tu For Monstrão Agora Velho Bicho Vai upar Pelo menos Um Level Aqui Nessa Batalha Se ele Ganhar Ele Provavelmente É Mais Rápido Né Super Efetivo Ok Boa Suabo Level 7 Aí Level 7 Quase Level 8 Ok Gold Cara Vamos Dar Um Snow Power Será Que Funciona Não foi Muito Efetivo Ok Água Esporte Golpes De Fogo São Fracos Agora O Bulbasaur Faria toda A diferença Né Golpe De Grama Aqui Em cima Da Goldinha Ser Tudo Vamos Ir No Pack Ok Tem Whip De Nossa Defesa Beleza Vamos Lá Ó A De Ela Tá Na Amarela Nossa Tá No Aí Tá No Vermelho Nossa Senhora Um De Dano Um De Vida Ah Cara Perdemos Nossa Mano Tá Ficando Foda Agora Porra Sacanagem Senão Nem que a gente Recuperou Aqui Tá Ficando Complicado Aqui Agora Cara Complicado Essa Menininha Aqui É Fortezinha Cara A gente Tem que Pegar Um Tem Que Pegar Depois Esse Vídeo Aqui Investir Um Tempinho Ali E Focar Em Fazer Uns Upar Né Cara Pelo Menos Upar O Suado Cara Mas O que Eu Queria Mesmo Era Evoluir O Bulbasauro Cara Evoluir O Bulbasauro No Vídeo De Hoje Acho Que É A Nossa Meta Tá Evoluir Bulbasauro É A Meta É A Meta Nossa Bateu Duas Vezes Pô Quando ele Bate Cinco Podia Bater 105 Né Cara Ia Ser Muito Bom Espinho Seco Aí Bulbasauro Ok Ele Vai Vim Com Kakuna Eu Vou Trocar De Pokémon Tá Eu Vim Com Suado Por Mais Que Tipo Kakuna Ele Level Muito Mais Alto Mas Eu Acho Que O Suado Vai Se Dar Melhor Aqui E A Gente Deixa Ó Cara Super Efetivo Os Golpes E Ele Não Tira Tanto De Dano Assim Da Gente Não Beleza Super Efetivo Se ele Começar A Usar Hard I Ser Melhor Né Ele Já Tirou Uma Boa Vida Nossa Né Ok Ok Ah Velho O Drone Vai Usar Harden Nossa Sacanagem Ó Que Que Sacana Cara Só Porque A gente Tá Batendo Nele Ele Vai Vim Agora Não Vai Usar Harden Sacanagem Cara Só Porque Ele Tinha Chance De Derrotar A Gente Põe Esse Ovo Que Não Racha Nunca Né Sacanagem Esse Ovo Só Porque Eu Precisava Ganhar Mais um Pokémon Beleza Não foi Muito Efetivo Ok Mas Tranquilo Isso Acho Que mais Um Aqui A gente Derrota Beleza Perfeito Perfeito A gente Ganha 147 XP Ok Cara Eu Acho Que É Level 16 Que ele Vai Evoluir Eu Espero Que Sim Eu Espero Que Seja No 16 Nossa Senhora Como Foi Mais Fácil Agora Nossa Muito Bom Muito Bom Mesmo Aí Pou Passaram Ganhar Mais um XP E Mais uma Graninha Para Vitória Esse Cara Que Acho Que Se for Batalha Não É Batalha Obrigatória Ok Super Repel Vamos Vim Para Cá Stone Dust Grove Você Deve Ser Batalha Obrigatória Ah Cara Era Obrigatória Obrigatória Só Que Eu Queria Pular Essas Batalhas Aí Para Deixar Fazer Isso In Off Né Cara Mas Enfim Vamos Fazer Porque Vai Que A Gente Encontra Algum Pokémon Vê Algum Pokémon Diferente Né Alguma Forma Regional De Eco Ego Nossa Estou sempre Falando Eco Ego De Ego Bora Bulbasauro Bora Bulbasauro Vambora Vamos Maravilha Isso Deixou ele Envenenado Ainda Por Cima Eita Rollout Ah Não Foi Tão Forte Não Maravilha Bora Bora Barba Tackle Isso Falta Pouquinho Falta Pouquinho Vai 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 Isso Agora Vai Isso Boa Bulbasauro Cara Só porque Eu quero Que o Bulbasauro Evolua Logo Vai Falta Pouco Cara Eu acho Que esse Treinador Aqui A gente Derrotando Esse Treinador Aqui Já Era Tá Já Era Derrotando Esse Treinador Aqui Já Era Com toda Certeza Nossa Bulbasauro Caraca Nossa Olha só Quanto Que Falta Muito Muito Pouquinho Beleza Spearow Não De Ego Ok Nossa Não Não Mata Bulbasauro Por favor Não Mata Bulbasauro Isso Deu Poison Isso Boa Cara Já Precisa Ser Mais Rápido Aí Maravilha Cara Maravilha Nossa Muito Boa Aí Já Era Isso Derrotado Level 16 Aí Vai ser Depois Da Batalha Só Que Ele Vai Evoluir Tá O Smur Vai Barba Tackle Isso Pro Maravilha Tankou Então Vai Último Barba Tackle E Já Era E Temos A Evolução Do Bulbasauro Cara Que Legal Velho Vamos Ver Vamos Ver Como É E Cara Ele Ficou Legal Velho Ficou Legal A Evolução Do Bulbasauro Nosso Ele Quer Aprender Agora Torno Wipe Deve Ser Um Golpe Muito Poderoso Imagina Chicote De Espinhos Um Lobo De Grama Eu Vou Tirar O Lichicid Velho Fechou Caraca Velho Evoluímos O Nosso Bulbasauro Velho Cara Aqui Tem Item Será Obvio Que Ia Tem Item Tava Muito Na Cara Ali Que Tinha Um Item Nossa Vamos Vim Aqui Parte Boca Aqui A gente Pode Cortar Caminho Não Passa Pelas Graminhas E Aproveita E Já Pega As Berries Também Perci Berry Algumas Berries Bem Diferentes Aqui Temos Um Item Burn Hill Ok Várias Áreas Para A gente Acessar Depois Que Tiver Acesso Ao Cut Ok HP Up Opa Isso Passamos Primeira Ah Cara Eu fui no matinho Que era o menor Achando que Não vai aparecer Pokémon Né E tal Vissauro Velho Nossa O cactuzão Deve estar Crescendo Vamos testar Esse Tornwipe Só para ver Como é Que é Nossa Mano Nossa Muito bom Velho Muito bom Nossa Muito Muito top Pp Up Ali Tem um Sudoludo Em Ali Ah Cara Ah Mas Danada Agora A gente Tem Tornwipe Velho Agora O nosso Invisauro Vai estar Monstrão Então Sim Eu acertei Também Que A capa Do vídeo Vai ser A evolução Do Bulbasauro Imaginei Que a gente Ia Consegui Evoluir Ele Beleza Nossa Mano É muito Forte Cara Muito Forte Tomara Que a gente Não seja Derrotado Beleza Aqui Também Já era Esse Pokémon Já foi Derrotado Quem mais Que ele tem Um Onix Ok Tornwipe Ai Ui Dano Crítico Maravilha Eu vou Usar O Barba Teco Ah Ele Usa Rock Pro Não Vamos Derrotados Cara Não Mas galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que você Tenha gostado Se você gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreva No canal Se não for inscrito Eu vou ficar agora O final do O resto Essa semana inteira Que saiu Esse vídeo Agora Eu fiquei parado Olhando as outras dicas De vocês E upando Na verdade Eu vou ficar upando O meu suado Para ele ficar mais ou menos Nível 15 e 16 Igual ao nível Do nosso Evisauro Se eventualmente O ovo rachar Eu vou gravar para vocês Nesse momento O ovo rachando Para a gente poder ver Que Pokémon que veio Como eu falei Os ovos são Cada ovo Para cada Pokémon Tem um tipo diferente O ovo Ele tem um desenho diferente Eu não vou procurar Para ver qual que é o ovo Que vai Qual Pokémon Que vai rachar desse ovo Eu quero realmente Seja uma surpresa Tá bom Espero que você tenha gostado De vídeo Se você gostou Já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Amanhã é domingo Não tem vídeo No canal Mas segunda-feira A gente volta Com a nossa série De Pokémon Renegade Platinum Tá fazendo o nosso Lucas Locke Não sei como é Que a gente está lá Porque faz tempo Que eu não gravo Então espero Que vocês estejam Nossas duas séries Tamo junto Falows E fui Tchau 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 Tchau